Então, já tive outra coisa que dizer e vou aqui repetir. Essa medida provisória que deveria garantir os direitos dos trabalhadores do setor aeropiário não faz. A única medida que traz uma garantia real é a liberação do Fundo de Garantia, que no último relatório que foi apresentado, diminui, inclusive, o escopo daqueles que podem fazer uso do Fundo de Garantia. Houve uma diminuição dos trabalhadores que podem fazê-lo em relação ao relatório anterior que estava circulando. Essa casa tem que parar de votar medidas sem uma preocupação específica com a garantia dos postos de trabalho. Se vai ter apoio à empresa, tem que vir junto com esse apoio a garantia, repito, de que os trabalhadores tenham seus postos de trabalho garantidos e mais do que isso, que não fiquem sofrendo com a probabilidade de demissão e de diminuição de rendimento. Por esse motivo, depois de dialogar com o setor, com o sindicato dos aeroviários do Estado do Rio de Janeiro e fazendo um apelo para o relator, para que atenda a emenda que foi apresentada pelo pessoal em formato de destaque, porque se ele incorporar a nossa emenda, a gente pode, inclusive, pensar numa posição diferente. Nesse momento, o pessoal orienta o voto não. Obrigado. Obrigado.